Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia, o programa Pai Eterno está no ar ao vivo, direto do Santuário Basílica de Trindade Alegre-se porque começou a Romaria 2016 E é uma alegria para nós levar até você tudo o que acontece na maior festa religiosa do Centro-Oeste Nos próximos dias é daqui de Trindade que a Thalita Carvalho, o Douglas Branquinho, eu e as nossas equipes Levamos até o seu lar a festa do Divino Pai Eterno Serão 10 dias de ainda mais fé e devoção aqui no coração do Brasil Os devotos já estão chegando em Romaria, aqui na capital da fé de Goiás E você vê agora, nesse momento, imagens ao vivo lá de dentro do Santuário Basílica Neste momento acontece a missa das 7 horas da manhã com a participação de vários devotos E daqui a pouco, às 8h30 da manhã, acontece aqui na Casa do Pai a primeira novena da festa do Divino Pai Eterno E olha, a Romaria, como de costume, começou hoje bem cedo É, às 5 horas da manhã em ponto, os fogos de artifício e as músicas tradicionais Despertaram trindadenses e romeiros anunciando Começou a festa do Divino Pai Eterno E quem acordou cedinho para acompanhar tudo de perto foi a repórter Thalita Carvalho Era por volta das 4 horas da manhã e muitos romeiros já se aglomeravam em frente à Igreja Matriz Num friozinho na casa dos 15 graus, alguns recorreram aos agasalhos Enquanto outros se esquentavam debaixo de cobertores A Renata chegou ainda na madrugada para o primeiro dia de Romaria Que é uma tradição de família, eu cultivo isso Deus dos meus dias de nascido, tem 3 meses de idade Já tem 15 anos que eu frequento a Alvorada Estou caminhando aqui com o Divino Pai Eterno Frequentando as 9h90, geralmente, cumprindo a promessa Pelo terceiro ano consecutivo, a Dona Luz está aqui agradecendo ao Pai Muita fé e são muitos milagres que já aconteceu na minha vida E na vida de muitos devotos ao Divino Pai Eterno A devoção ao Divino Pai Eterno alcançou a Dona Marisete Já são mais de 50 anos sentindo a presença e o amor do Pai Casei e continuou em família E hoje eu trouxe toda a família, todas as primeiras, segundas e terceiras gerações Às 5h da manhã, os fogos deram início a Romaria 2016 Rezando e louvando o Pai Eterno, os devotos seguem com a procissão da penitência Da Igreja Matriz com direção ao Santuário Basílica Caminhando, eles vão professando a sua fé e pedindo as bênçãos do Divino Pai Eterno E para mim o Pai Eterno é tudo na minha vida Não seria nada se não fosse a minha fé Eu só, quando eu venho aqui, minha vontade nem mais ir embora De tanto que eu me sinto bem aqui Milhares de Romeiros cheios de fé Seguiram o estandarte com a imagem do Divino Pai Eterno Até chegar ao Santuário Basílica Onde participaram de uma missa Celebrada pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás Padre Robson de Oliveira Bom dia a todos Muito bonito, não é mesmo gente? A Alvorada Festiva nos 10 dias de Romaria Já é tradição na festa do Divino Pai Eterno Os fiéis fazem questão de acordar cedo Para cumprir a penitência da caminhada E ainda participar da primeira celebração do dia No Santuário Basílica Você aí de casa acabou de acompanhar a transmissão da Santa Missa Lá da Igreja Matriz Que é centenária, a primeira dedicada ao Divino Pai Eterno E quem está por lá é o repórter Douglas Branquinho Que tem novidades para contar para a gente Não é mesmo Douglas? Bom dia Bom dia, Thalita Bom dia a você Devoto do Divino Pai Eterno Que nos acompanha aqui pela Rede Vida de Televisão Começou a Romaria 2016 De hoje até o dia 3 de julho Milhares de pessoas chegam à capital da fé do coração do Brasil Para pedir as bênçãos do Divino Pai Eterno Nós estamos aqui em frente ao Cine Teatro Afip Quem está aqui comigo é o irmão Diego Joaquim Ele que vai contar um pouco mais sobre o início dos trabalhos aqui do Cine Teatro Tudo bem irmão? Bom dia Bom dia Douglas Bom dia você que acompanha pela Rede Vida Então uma novidade da Romaria desse ano É essa devolução ao povo de Trindade Ao povo devoto do Pai Eterno Do Cine Teatro Afip Esse marco histórico da cidade Que agora será mais uma opção de cultura, entretenimento E também de evangelização aqui na cidade Bonito né? No estilo arte-deco Que é o estilo arquitetônico do início da capital Goiânia Exatamente Um prédio da década de 50 Que foi restaurado pela Afip E que a partir de agora da Romaria Vai estar aí com uma série de atividades culturais De evangelização E também com pregação e oração para os devotos do Pai Eterno Tudo de graça Quando é o início dos trabalhos? E parece que a gente já tem uma programação especial prevista né? Exato A programação é extensa Você confere lá no portal Pai Eterno Mas amanhã Às 10 da manhã Uma atividade que vai estar presente durante a Romaria É o Palavra do Pai Que é uma pregação Uma reflexão com os devotos Amanhã às 10 da manhã Com o Padre Robson Lembrando Que a entrada é gratuita E quem quiser vir Tem que chegar aqui uma hora antes Já começa a ser distribuído Os tickets de entrada Tá? Vai de você aí Italita Muito obrigada Douglas Irmão Diego Pelas informações E uma abençoada Romaria Para todos nós Que legal não é mesmo gente? O Cine Teatro Afip É mais uma opção entre idade Para os Romeiros do Pai Eterno Mais informações Acesse o portal www.paieterno.com.br E acompanhe por lá E esta primeira edição Do programa Pai Eterno Especial de Romaria Ainda não acabou Nós vamos agora Para um rápido intervalo E a seguir Você vai ver Tudo o que aconteceu ontem Na coletiva de abertura da festa Ser operário do Pai Eterno É mais do que doar É se entregar É estender as mãos ao Pai Que com amor Nos acolhe em Teus braços E retribuir esse amor Com o desejo de acolher os irmãos Que peregrinam para esta terra abençoada E testemunham milagres Ser um operário do Pai Eterno É agir Mas agir pela fé É ajudar a edificar uma nova morada Um novo santuário dedicado a Ele É contribuir com esta obra de amor Que depende de mim Depende de você Depende de todos nós Operários do Pai Eterno Programa Pai Eterno Especial de Romaria Já está de volta Ao vivo Direto do Santuário Basílica de Trindade Obrigada a você Que acompanha de casa As informações Sobre esta grande festa religiosa Aqui no coração do Brasil Bom, e ontem em Trindade Aconteceu a coletiva de abertura Da Romaria 2016 O reitor do Santuário Basílica E os órgãos envolvidos No planejamento da Romaria Se reuniram com a imprensa Para falar sobre as novidades E toda a preparação Para a festa do Divino Pai Eterno A maior festa do mundo Dedicada ao Divino Pai Eterno Começou Serão 10 dias em que Trindade Vai acolher mais de 2 milhões De romeiros vindos do Brasil inteiro A cidade já está preparada Começando pela infraestrutura Os acessos nas rodovias Que dão a entrada A cidade de Trindade Também com todo o trabalho Que é feito Aqui dentro do município Como o recapiamento asfáltico Toda a sinalização Toda a questão da segurança Para que os romeiros Do Divino Pai Eterno Venham à cidade de Trindade E encontrem aquilo Que é a tranquilidade Que eles precisam Para demonstrar a sua fé São 4 mil policiais militares Na região interna Onde ocorre realmente A parte religiosa Bem como a parte de entretenimento Mais 500 policiais rodoviários Em todas as vias Que dão acesso ao município Bem como os grupos especializados Que vão estar aqui nos apoiando A Romaria de Trindade É tida como o maior evento religioso Da região centro-oeste E o segundo maior do Brasil Nesse primeiro dia de festa A expectativa é grande Para a chegada dos romeiros Que este ano Vão vivenciar uma Romaria Cheia de novidades Nós teremos a abertura Da Porta Santa No início do marco zero Da rodovia dos romeiros Teremos também A presença do anúncio apostólico Aqui no Brasil Do Brasil aqui na novena Dom Giovanni e Daniello Teremos também o reforço A campanha pedindo ao Papa Francisco Que venha até Trindade Nós teremos aí também A presença de outros missionários Redentoristas Das diversas unidades provinciais E vistas provinciais do Brasil E uma outra novidade É a abertura das atividades Do Cine Teatro Afip A festa começou hoje E vai até o dia 3 de julho Com o tema O Pai Eterno é Misericordioso Os milhares de romeiros Que passarem por Trindade Poderão reafirmar a sua fé O romeiro ele estando em Trindade Ele se sinta não apenas Bem acolhido Mas o espaço que favoreça a ele A oração Que favoreça a ele Esse encontro fraterno Entre milhares de romeiros E peregrinos Que vem no Brasil como um todo Manifestar e professar Uma única fé Do Divino Pai Eterno Que é um Deus bondoso E um Deus misericordioso E hoje o Padre Dinizio falou Foi realizada lá no Caminho da Fé Que fica na Rodovia dos Romeiros A abertura da Porta Santa A Thalita Carvalho está por lá E traz mais informações pra gente Bom dia Thalita Oi Thalita Bom dia pra você E bom dia a todos vocês Que estão nos acompanhando Agora aí de casa Eu estou aqui na Rodovia dos Romeiros Geo 060 Onde acabou de terminar O ato litúrgico de bênção E abertura da Porta Santa Quem presidiu essa celebração Foi o arcebispo de Goiânia Dom Washington Cruz Durante os dias dessa grande festa Em louvor ao Divino Pai Eterno Em Trindade Quem passar por aqui Vai ter a oportunidade De buscar pela indulgência plenária Para que esse ritual seja completo O devoto precisa participar da missa E receber a Eucaristia Caso o cristão não se sinta em estado de graça Ele deve primeiro então se confessar Quem passar por aqui durante toda a Romaria Vai poder atravessar então a Porta Santa Talita é com você Muito obrigada Talita E antes de terminar Nós vamos continuar com imagens Lá da Centenária Igreja Matriz Ela foi a primeira dedicada ao Divino Pai Eterno E antes mesmo de existir uma cidade Já existia a Igreja Matriz em Trindade Nesses 10 dias de Romaria Milhares de devotos Devem passar por este Templo Santo Pedindo ou agradecendo bênçãos Participando das missas e novenas E é também na Igreja Matriz Que aconteçam os batizados todos os dias da festa Às 10 horas da manhã Mais informações no Portal Pai Eterno E também daqui a pouco Às 15 para as 11 da manhã Tem a segunda edição do Programa Pai Eterno Especial de Romaria Nós estaremos novamente ao vivo Com novas informações Inclusive falando sobre a programação Para esses primeiros dias de novena E festa em louvor ao Divino Pai Eterno Nós te esperamos em comunhão conosco Participe pelos meios de comunicação Nós estamos empenhados Em levar a Romaria do Divino Pai Eterno 2016 até o seu lar Um dia muito abençoado E até daqui a pouco A gente te espera Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão Minha missão